Cabo Perdi, aquele grande festa com tubarões jazuis, sábado para 11h à noite na Warehouse, bilhete 700 por pré-venda e milho escuro na porta, garantido e bom. Eu quero convocar tudo em nós. A festa sábado. Depois do jogo de Níger. Na Warehouse. Quando vai brincar bonito, tudo na paz e amor. A missa é boa e boa. Valeu!